3 dicas para levar para casa Alô, nossos ouvintes merecem 3 dicas para que eles melhorem a alimentação. Que dicas você daria, 3 dicasinhas, para a pessoa que quer se alimentar melhor? Bom, a primeira questão é beber água, porque a água é o elemento mais importante que a gente tem na vida. 60% do nosso peso corporal é água, então a água é o primeiro deles. Então a dica é beber 35 mililitros de líquido para cada quilo de peso. A gente pode até fazer uma subtração, porque a gente tem vários alimentos que já tem água. Mas de um modo geral, essa é uma conta redonda, que é só multiplicar 35 pelo peso corporal e esse é um volume de líquido que está bem para a pessoa beber entre água, chá. Muito bom. Segunda dica. Segunda dica é mastigar. Mastigar muito bem. Não precisa mastigar 90 vezes, não é isso. Não precisa contar. Mas você só vai engolir depois que o que tiver na sua boca tiver virado uma pasta, literalmente. Nada de mandar pedaço para dentro do estômago, porque o estômago não tem dentes. Terceira dica. E a terceira dica é não tentar copiar modelo de ninguém. Faça o seu. Pegue aquilo que você gosta de comer. Obviamente que a gente tem que saber que os excessos de açúcar, de gordura são ruins. Mas pegue aquilo que você gosta de comer. Se você está acima do seu peso, diminua o volume do que você come. Pouca coisa. Em cada refeição, come três vezes ao dia, diminui um pouquinho o volume de cada uma dessas coisas, que você, com isso, já está diminuindo o volume, seja da gordura, do carboidrato, do sal. Muito bom. Adorei, adorei, Malu, bater um papo com você. Bom, quero agradecer a sua participação. Espero você em breve aqui no programa. Olha, não mais que eu. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Pode chamar que eu venho, você sabe disso.